bem, pois é, os caras arrebentaram no Rock in Rio, né? Tô falando do Gaze and Roses, November Rain, clássico, né? Vitor, Maia, Ouro e Prata, antes teve Simone e Simália, as coleguinhas aqui no estação, a gente tá numa live agora, e aí pessoal do Facebook, beleza? Boa tarde. Pois é, vamos lá, tá pintando por aqui o repórter noventa e oito, mas antes, deixa eu mandar alô pra galera aqui, ó, o pessoal que tá curtindo a noventa e oito, a Nay Andrade, tudo bem, Nay? Nosso WhatsApp aqui, ó, Nay Andrade, quem mais aqui? A Lu Tireia tá ligada na noventa e oito, tudo bem Lu? Beleza aí, a Bruna tá curtindo a noventa e oito, quem pediu música aqui, ó, ó, manda um alô aí pra facção da Valéria, abraço pra vocês aí, valeu, valeu, ô Paulo, valeu, quem mais aqui? O Silk de onde? Do Gordão, né? É isso? Pois é, rapaziada cheia de apelidos aqui, né? Muito bem, tem mais gente aqui, ó, tudo bem? Coloca pra gente um som aí, o Danilo de Arapongas, manda um alô pra todo mundo de Arapongas, a gente tem uma audiência bem legal aí na Cidade dos Pássaros, né? A Sandra Mara também tá ligada na noventa e oito, hoje é meu aniversário, como é que é? Aniversário do quê? Ah, de casamento, quatro anos de casadas, pô, parabéns, hein? Parabéns, casamento tá durando seis meses, né? Quatro anos já é um bom tempo, né? Que dure Muitos e muitos e muitos e muitos anos, viu? Cês fiquem, ó, a eternidade juntos aí, valeu? Ah, barari, barará, pediu música pra gente, o esposo é o Ralph, é isso? Muito bem, valeu, Sandra, obrigado pela participação, viu? Aqui com a gente, nove oito oito zero oito dois mil, é o nosso WhatsApp, final do telefone, cinco oito nove zero, mandou, mas não se identificou, é importante se mandar o nome depois do texto, né? Não esquece, tá? Pra gente saber quem é que tá participando com a gente aqui. Vamos lá, tá pintando por aqui o repórter noventa e oito. Agora, direto da redação, repórter noventa e oito e a informação, oferecimento, Decortex e Decortex Cortinas. Tudo bem, Silvia Vilarinho? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Eu tô bem, tô joia. Tá tudo lindo. 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 Sempre. Esperando a chuva, né? É, mas a chuva, segundo a previsão, chega na nossa região sexta-feira. Será? Esperamos pra ver. Era pra domingo, né? Era pra domingo e tinha previsão de chuva até ontem, não choveu, mas a previsão indica que realmente a sexta-feira deve ser aí com chuvas em Apcarana e também na nossa região, viu, Val? Tomara, Deus te ouça, ô São Pedro, ouça Silvia Vilarinho, por favor. Ah, é isso mesmo. Bom, agora faz trinta e um graus em Apcarana e a previsão é que a temperatura é fique nessa casa dos trinta e um, trinta e dois graus e não chove. Como a gente comentou, a chuva deve chegar sexta-feira. Bom, num leilão realizado na manhã desta quarta-feira, na Bovespa, foram vendidos quatro usinas hidrelétricas operadas pela companhia energética de Minas Gerais, a Seminc, cujas concessões estão vencidas. Já Guara, São Simão Miranda e Volta Grande. O valor de doze bilhões obtidos pela concessão das quatro usinas hidrelétricas foi nove vírgula sete por cento acima do valor esperado pelo governo, que era de no mínimo onze bilhões. Entre outros fatores, o governo federal contava esses recursos para fechar as contas neste ano. E o dinheiro pago pelas empresas vai ajudar o governo federal a bater a a meta fiscal que prevê um déficit de cento e cinquenta e nove bilhões em dois mil e dezessete. E o presidente Michel Temer comemorou e escreveu na conta do Twitter dele. Nós resgatamos definitivamente a confiança do mundo no Brasil. Leilão das usinas da Seminc rendeu doze bilhões acima da expectativa do mercado. Olha, mas tem deputado chiando aí dizendo que entregaram as usinas aí que o preço foi uma bagatela, foi pichincha. Inclusive teve protestos, indígenas foram também pro leilão e a polícia teve que intervir porque muita gente foi protestar contra esse leilão aqui. Estão dizendo aí que o povo já pagou essas usinas e vai ter que pagar novamente. Novamente. O preço da energia elétrica vai ficar mais caro depois desse leilão aí. É o que eu estou dizendo, tem deputado dizendo isso. Tem gente dizendo isso e o que nos resta agora é aguardar pra ver. Pois é. Bom, lá se foram cento e dezenove jogos e duzentos e oitenta e gols marcados até a vigésima nona edição da Copa do Brasil chegar ao seu final. Nesta quarta-feira às nove e quarenta e cinco horário de Brasília no Mineirão, Cruzeiro e Flamengo decidem o título da competição. No confronto de ida as equipes ficaram de empate em um a um no Maracanã e quem vencer nessa noite será o campeão. Qual é a sua aposta, Val Oliveira? Olha, eu acredito que o Flamengo deva vencer a partir daí. Cê sabe por quê? É eu acredito que bom, é o futebol acontece de tudo, né? Mas eu tô dizendo isso porque nós temos dois flamenguistas aqui e eu vou com essa moçada aqui. Eu vou com o Anderson e com o Fábio Santos aqui, vou dar aquele apoio pros meninos aqui. Eu se eu não falasse do Flamengo hoje e amanhã o Anderson brigaria comigo, então o Anderson também torce para o Flamengo. Tamo junto. Bom, pra fechar o Parque Municipal Jabuti recebe então o primeiro festival Ventos em Pipa neste sábado dia trinta a parte das duas da tarde. Olha que bacana. Entre outras atrações preparadas para as pessoas que irão participar do festival acontecerá uma oficina de confecção de pipas para crianças de oito a quatorze anos e as inscrições para essa oficina devem ser feitas antecipadamente até amanhã no Sesc que fica na rua São Paulo ou no centro de